...a política das classes, temos hoje aqui uma escrita aqui, tá? Você quer dar um palco aqui em você ou não? Opa, meu nome é Maurício Balarotti, estou aqui em Curitiba por um dia de férias. Obrigado por me acolher aqui. Então, vou só hoje, né, estar aqui e aprender com vocês. Maurício é aluno do curso lá em Londrina, do curso de Petições pelo Mundo da Cultura. Aqui também tem em Londrina, né, você sabe, quase o segundo ano lá agora, né? Então, tá bem, Maurício, seja bem-vindo, né? Obrigado. Então, eu na semana passada, apenas para a gente esquentar um pouquinho, eu disse a vocês que havia... Eu tentei mostrar a vocês que havia uma série de coisas que estavam aí implícitas. Vocês lembram da nossa conversa em que eu tentei dizer a vocês que há um processo de tentativa de dominação das mentes das pessoas e prometi trazer aqui a prova. Quem quiser uma prova de o que está acontecendo, quer dizer, quem quiser entender o que está acontecendo, a coisa mais fora do mundo é você ler esse livro aqui. Chama-se Nascimento e Uma Civilização Global. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem. Esse livro aqui foi escrito pelo senhor Robert Miller. Robert Miller foi durante 40 anos... Foi o principal consultor, o principal assessor do secretário-geral da ONU. Então, ele trabalhou com... Não trabalhou com o Kassianan, trabalhou com o que veio antes, que se chama Pérez de Coelhar. Com o que veio antes do Pérez de Coelhar, que se chamava Kurt Waldheim. Depois, antes do Kurt Waldheim, trabalhou com o U-TAN. E antes do U-TAN, ele trabalhou com um sujeito chamado Dag Yamasholt, que era... Morreu, aliás, num acidente de avião suspeitíssimo e tal. Então, durante... Ele trabalhou com quatro secretários-gerais da ONU. O Dag Yamasholt, o U-TAN, o Kurt Waldheim, o Pérez de Coelhar. Não trabalhou com o Kassianan, porque ele saiu dispensado, foi, né, aposentou-se. Tem 80 e poucos anos, imagina. E ele montou na Costa Rica um instituto chamado Universidade da Paz, que é para continuar fazendo a pesquisa, sem ser dos quadros diretamente da ONU. Então, esse Robert Miller aqui, eu disse a vocês que quem estabelecia... Quem estabelecia o... Aliás, Paz, nós temos aí para vocês, para cada um, temos aí um lápis 6B, para vocês poderem escrever no livro sem nenhum dano a isso. 6B é a... É a... 6B é o lápis ideal para escrever em livros. Porque ele é mole, né? É o lápis ideal para fazer esboços e fazer desenhos, é uma maravilha. Então, tem aí um lápis mole para vocês poderem usar no livro. Então, o Robert Miller é o sujeito que, durante 40 anos, influenciou os projetos da ONU para a criação de um governo mundial, para você destruir as religiosidades tradicionais, para você destruir tudo aquilo que se considera a base da sociedade humana. E do lado ambientalista, o Robert Miller de lá, chama-se Maurice Strong, que é um canadense, que é um milionário. Então, para vocês terem uma ideia do que esse sujeito aqui está procurando... Esse livro aqui é para você... Esse aqui é o plano de... Fechar isso aqui, né? Está muito chato. Eu vou ir embora, eu vou entrar no elevador lá. É, está fora embaixo. Bom... Você tem algumas coisas sobre a Universidade da Paz aqui, ou seja, realmente dessa... Provavelmente são replicadores dessa aqui. Tem uma em Brasília, né, que é aquele veio, né, e o... Como é o nome do outro? Eu já vou lembrar, mas... Roberto Crema e o Pierre, o Pierre veio, né? Esses dois aí. Então, o... O que eles propõem em última análise são coisas do gênero assim, ó. A criação da nação unida do mundo. Essa seria a melhor solução, pois podemos esperar problemas muito maiores no fronte global ou de um terceiro milênio totalmente diferente e potencialmente cataclísmico. Não podemos continuar com o caos em que hoje vivemos. Ao invés de desenvolver comunidades regionais e reconstruir a ONU, talvez melhor começar a destaca zero e enfrentar com valentia os séculos que estão por vir. O que eles pretendem fazer é liquidar todas as nacionalidades, as 160, que há por aí, hoje constituídas, mas há muitas mais nacionalidades dentro de países, né, e construir um governo mundial com base na ONU, em que há um repertório, digamos assim, politicamente correto com base em tudo isso. Se você pegar os planos que eles têm aí, vocês enxergam nesses planos aí, totalmente aí, esses movimentos políticos que eles fazem, por exemplo, Apenas para dar um exemplo disso? Você acha que poderia deixar a porta ali aberta? Podemos? É que estava aquele barulhão aqui? Não dá para abrir a janela. Dá, então vamos lá. Não estava, estava o barulhão aqui, mas agora eu não posso. Estava aquele barulhão? Um barulhão diferente. Então aqui, ó, os 20 mandamentos globais. Amará-se teu próximo, teu planeta, tua família, o Deus do Universo, a tua própria vida miraculosa, com todo o teu amor, toda a tua alma, toda a tua mente e todas as tuas forças. Panteísmo. Deus e a sociedade são a mesma coisa. Planeta e família. Praticarás a verdade, a bondade e a tolerância para conter o próximo. Relativismo cultural. Jamais matarás um irmão, um irmão em manos, nem mesmo em nome de uma nação. Pacifismo. Pacifismo sem, sem, sem... Parece brincadeira, não é? Uma perseguição, não é? Parece uma perseguição, assim, de filme. Não produzirás, comercializarás, portarás, utilizarás quaisquer armas ou instrumentos de violência. Desarmamento geral. Jamais serás violento, nem a nível físico, nem verbal, nem mental. Nem mental. Não pode nem pensar mal do desgraçado, do senhor empurrando aqui na vossa vida. Se você quiser saber qual é o plano que quer implantar, é basicamente o seguinte. Esse livro aqui é uma preciosidade na medida em que ele mostra para você qual é o plano que está sendo implantado a todo vapor no mundo. Esse plano aqui foi desenhado pelo senhor Robert Miller e está sendo implantado na ONU há 40, mais, né? Porque tem 40 anos a contar da posse do Kofi Annan, quer dizer, Kofi Annan, 10, 15. Então, está sendo implantado na ONU praticamente desde o seu início. Então, esse é o plano que se quer implantar no mundo e se está fazendo com muito sucesso, com muita rapidez. Quem quiser saber qual é o plano? Então, é só pegar esse livrinho aqui e analisar que está tudo entregue aqui. Entregaram o plano todo. Não tem nada que está faltando aqui. Está dizendo o que faz, como é que você vê essa resistência, que é preciso vencer a resistência dos países antigos, dos interesses nacionais, porque tudo isso é muito mal e maligno e que no fundo se faz de um jeito daquilo e outro e assim por diante. Quer dizer, começa assim. Nunca mais ache que você é brasileiro ou holandês ou chinês. Você agora é um ser cósmico, uma unidade cósmica. Tudo bem, senhor? Então, ser uma unidade cósmica, é isso, ser uma unidade cósmica é uma maneira, de você destruir a noção, a autoconsciência de uma determinada nacionalidade. Está aqui o plano, tá? Então, quem quiser entender, está aqui a dica bem fácil, o dito que se acha facilmente em sebo é muito comum. Nascimento de uma civilização global. Vamos lá, então, pessoal. Miller, esse aí, esse Robert Miller tem... Deixa eu ver aqui, quando é que nasceu o Robert Miller? Ah, não, aquele é o Juan César, Juan Carlos César Miller. Aquilo é um psicólogo. Esse aqui nasceu em 1923, portanto, tem 85 anos, né? Esse Robert Miller foi aluno da Alice Bailey. A Alice Bailey, por sua vez, foi aluna da Aníbia Sanz, que foi aluna da Madame Blavatsky. Então, ele é um legítimo representante da corrente teosófica. O teosofismo é um movimento que floresceu na metade do século XIX. O René Guénon escreveu um livro denunciando o chamado O Teosofismo. Então, ele chama de teosofismo para não confundir com as teosofias que existem, que são maravilhosas, como o de Maestro Eckhart, como o de Jacob Bannon, né? São verdadeiros anjos. Então, ele chama de O Teosofismo, a história de uma pseudo-religião. Vocês conseguem isso aí no site, em espanhol de graça. E denunciando essa série de medidas aí da Madame Blavatsky, essa série de ideias da Madame Blavatsky, que são ideias, digamos, para construir isso que está aí. Ela concebeu um mundo baseado numa fantasia que gerará um controle do Estado total sobre todas as pessoas. É a destruição completa da liberdade com uma aparência de libertação. Esse é o processo que está acontecendo aí nos bastidores de mundo. E se você não for capaz de entender isso, não entende nada que está acontecendo. Por quê? Porque é preciso sair das aparências dos fenômenos para entender o mundo contemporâneo. E já que eles se dão ao trabalho de nos contar o plano, ficou mais fácil de adivinhar. Tem um livrinho, que esse livrinho aí é o planozinho que eles querem fazer aí. E com muitos versões, estão conseguindo toda a clareza. O Eloy, tudo bem? Pessoal, estamos na página 66, é isso? Oi, professor. Estou errado. 70. 70. Vamos lá. Então, o Aristóteles aqui está dizendo o seguinte, vamos fazer um pequeno resumo. Ele nos diz o seguinte, ele nos diz assim, Olha, não há nada mais natural na vida humana do que... Não há nada mais natural na vida humana do que... Não há nada mais natural... Depois a gente abre... Eu sou o primeiro que sou pelo ar. Então, voltando aqui ao nosso assunto, o Aristóteles parte do pressuposto nessa obra, que vocês sabem que é uma obra... que é uma obra de natureza, assim, precária, por causa da sua origem, ele parte do pressuposto que a vida social, portanto, a vida na pós, na cidade, é o fenômeno humano mais básico que possa existir, porque os seres humanos não existem fora da vida social. E só se eles fossem animais, eles fossem deuses. Como não somos nenhuma coisa nem outra, então a nossa vida social é uma vida obrigatória. E por que ela é assim? O processo todo, o objetivo da vida social, que a vida coletiva devia se trazer a maior felicidade coletiva. Então, com base nessa ideia, ele está aí discutindo vários aspectos da vida social, ligados, por exemplo, às relações entre as pessoas, e agora, assim, com relação à educação, e vai agora falar aí da regulamentação dos casamentos. Ele vai falar o que ele acha que devia ser considerado quando as pessoas se casam. Então, vamos lá. Quem é que gostaria de ser o leitor da primeira parte? Fábio, por favor. A regulamentação dos casamentos e os nascimentos. Devendo a estudadora ligada no sentido da boa conformação do corpo dos súditos, que deverá criar, cabe-lhe começar com o bem regulamentar dos casamentos, determinando a idade e a concluição dos figuras e insílios na sociedade conjurada. Para estabelecer boas leis sobre esta associação, é preciso, em primeiro lugar, atentar para a idade e para as qualidades pessoais dos noivos, para que eles se convênham em maturidade e em força. Se, por exemplo, sendo o homem capaz de gerar, a mulher não é estéreo, ou se, pelo contrário, podendo esta conceber, não é o homem que é importante. Conver quer dizer, é preciso que os dois estejam no máximo das suas possibilidades para criar um casamento bem sucedido. É isso que ele está tentando resolver aqui. Esta é uma combinação só é boa para criar discórdia e para casar aliás. Da mesma forma, se você quiser se preocupar com a sucessão das crianças, que não haja entre elas e os pais uma dificuldade grande demais, pois, neste caso, os filhos não podem mostrar seu reconhecimento aos pais da velhice, nem os pais podem amizá-los filhos, tanto quanto os filhos. Portanto, não é para ter muita diferença entre os pais e os filhos. O que se quer dizer aqui, com reconhecimento da velhice, é que os filhos, se estiverem muito perto dos pais, não têm idade ainda para ajudá-los quando eles estiverem... Se você não tiver muita diferença, diferença demais, as crianças são muito jovens quando os pais precisarem ser sustentados pelos filhos, porque é isso que sempre aconteceu no mundo. não tinha nem plano de presidência, então, durante toda a história da humanidade, eram os filhos que representavam a aposentadoria dos pais. É por isso que nós temos no Brasil, historicamente, uma taxa muito grande de natalidade. Hoje em dia, ela diminuiu muito, se você sabe, mas o Brasil já cresce, é uma taxa de natalidade de países envolvidos. Temos já a 1,30, a 1,3, por aí, alguma coisa desse jeito, assim, que é muito pouco em relação ao... em relação ao... que era. O Brasil já fez 3,5. 3,5 era um desastre, em termos de... geração de bocas para comer, mas o Brasil hoje já cresce a 1,20, alguma coisa. Aliás, a taxa de natalidade do mundo está declinando. O problema da explosão populacional não existe mais. Quer dizer, a humanidade irá... Isso é impossível de mudar, só pode ficar muito pior, porque não dá para você mexer numa coisa... Há uma inércia dos nascimentos que você não consegue mexer. a humanidade irá estabilizar a população em volta de 11 bilhões no ano 2100, 2150. Significa o seguinte, que nunca mais a população do mundo dobrará. E a consequência disso é que haverá, se a humanidade até lá existir, haverá uma possibilidade material absolutamente generalizada. Todo mundo será completamente atendido economicamente. Porque a capacidade do planeta de dobrar ou triplicar a comida é muito, muito, muito grande. Basta que essas novas inovações aí de biotecnologia, sobretudo com os transgênicos, sejam postas a funcionar, o mundo vai aumentar para 10, 20 vezes a quantidade de comida que produz com a maior facilidade. Tanto é que isso já ocorreu, né? A Índia já não tem mais forma endêmica. A Revolução Verde há um sujeito chamado Norman Borlau que ganhou o prêmio Nobel em 70, se não me engano, que é um agrônomo modesto, humilde, que é o sujeito que mais fez bem ao mundo no século XX. Ninguém tem tanta importância quanto esse homem. Ele inventou essa agricultura moderna que fez com a mistura de variedades mais produtivas, com a ideia da agricultura de extensão. Mas as técnicas de controle de pragas fizeram, ficaram por 10, 20 a produtividade no século XX. Então, a humanidade tem uma perspectiva econômica extraordinariamente boa. Então, no tempo de Aristóteles, é claro que as coisas eram diferentes, a possibilidade de haver a reprodução era muito menor. E as pessoas morriam mais cedo? Também morriam mais cedo. Não, por causa de 70 anos, por exemplo, naquela época. Era difícil, é. Apesar de que, é, é verdade, por causa da média, o sujeito que não morria na guerra, ficava vivo mais tarde, também. O que nós temos um pouco, às vezes, a tendência a fazer, é achar que eles morriam antes de nós por causa das doenças, mas não era bem assim. Quer dizer, o que tinha era uma mortalidade muito grande, bélica, na guerra, né? Mas os que não iam à guerra, os que sobreviam, tanto é que o Aristóteles durou 60 e poucos anos, o Platão durou 80, Sócrates só não chegou aos 80 porque foi morto, mas ele já tinha mais de 70, quando foi morto. Você vê, são sujeitos médios, medianos da sua época. Então, o sujeito vivia até a nossa idade de hoje, mas é que havia um machismo maior de você morrer numa encrenca, numa guerra qualquer. Então, é isso que nós estamos aqui falando, né? Ele está preocupado com a velhice, ou seja, o sustento dos velhos. As idades tão pouco devem ser muito próximas. Esta proximidade acarreta dois grandes inconvenientes. Primeiro, menos respeito dos filhos pelo pai e pela mãe, consideram como colegas, ou, segundo, grandes alterações sobre a administração do ameite. É, quer dizer, quando, é aquela história, né? Quer dizer, é o, não pode ser muito perto também, porque aí o seu filho pensa que você é amigo dele, que você não é amigo dele, você é pai dele, quer dizer, as relações ficam um pouco confusas, a relação de paternidade fica um pouco confusa, como uma relação meio lateralizada. Não é engraçado que ele tenha escrito isso há 25 anos, certo? Né? Não é isso, né? Nós retornamos ao ponto de onde partimos, isto é, a boa conformação dos corpos que vão nascer, proposta pelo legislador. Esta e outras vantagens podem ser utilizadas através do mesmo meio. O final da procriação ocorre para os homens aos 70 anos, para as mulheres aos 50 anos. É, veja, Aristóteles que não tinha esse conhecimento médico que tem hoje. Embora ele fosse filho de médico, ele fosse pesquisador disso tudo, né? Então ele acha que a idade reprodutiva dos homens acaba com 70 e das mulheres com 50. Não parece muito diferente do que a gente acha que é hoje? É isso? Mais ou menos? Talvez um pouco antes, né? É, as mulheres às vezes até 40, né? Eu não sei, mas não parece ser muito fora de propósito. Sua união, deve começar na mesma proporção. Quer dizer, ele acha que tem que haver uma diferença de 20 anos entre homens e homens e as mulheres. Então, os homens de 30 casos, os homens de 40 casos com as moças de 20. essa é a proporção que ele acha correta de diferença de idade. Nós diríamos que isso, para os conceitos de hoje, é um pouco exagerado, né? Mas veja como é a argumentação que ele usa para justificar isso. Ele está pensando, basicamente, na qualidade da projeitura. Entenderam que ele está pensando em criar um critério com base na probabilidade biológica do melhor processo. Fábio, continuamos. Os adolescentes não valem nada para a projeitura. Em todas as espécies de animais, os frutos prematuros dos sujeitos jovens demais, sobretudo se se tratar da fêmea, são imperfeitos, fracos e de pequena estatura. O mesmo ocorre com a espécie humana. Observe-se com o efeito dessa imperfeição em todos os lugares em que as pessoas ficam jovens demais. Só matem a boi. Não sei, isso é uma conclusão médica válida? Você não sabe? Então, ele está dizendo que gente muito jovem gera filhos imperfeitos. Isso ele faz por observação de casos concretos, né? Então, veja, não se trata aqui de a gente debater esse assunto, factualmente, né? Mas entender apenas que ele está tentando, a partir de um conjunto de percepções, criar alguma ordem na polis. Ou seja, a polis iria ter algum padrão que deveria ser atendido pelas pessoas. O impacto das nossas jovens é, em verdade, peludo demais e elas morrem em maior número. É assim que muitos interpretam a censura do oráculo aos 13 anos, de colher os seus frutos antes da maturidade. Isto é, de casar muitos jovens com suas moças. É, o oráculo teria dito... Vocês sabem o que é um oráculo, né? Então, o oráculo é aquele sujeito que ouve o que Deus, os deuses querem, e comunica isso ao indagante, ao consultante, consulente. Só que o oráculo nunca diz as coisas assim, pá, é assim. Então, sempre há uma espécie de fala enigmática. O oráculo diz assim, não lavrar a terra nova. Então, não lavrar a terra nova é interpretado aqui pelo Aristóteles como sendo uma sugestão para que não casasse as meninas muito cedo. É isso que o oráculo... Ele está dizendo que é essa a interpretação que ele faz, né? Também cabe para preservar o sexo nos períodos da incontinência. Esperar para casá-los a um certo tempo após a puberdade. Aquelas que conhecem cedo demais as familiaridades conjugais são de originário mais vacilas. Está vendo? Está. Por familiaridades conjugais, compreendam que se trata assim de... Vida sexual, né? Tá? Tá certo. Muito bem. Por outro lado, nada retarda ou detém mais depressa o crescimento dos moços jovens do que se entregar cedo demais ao relacionamento com as mulheres, sem esperar que a natureza tenha neles elaborado completamente o licor prolífico. Licor prolífico, vocês têm ideia do que seja? Licor prolífico é semi, externo. É isso que se chama licor prolífico. Há para o crescimento uma época precisa além da qual não se cresce mais. A verdadeiridade para cagar as moças é aos 18 anos. E para os homens aos 37, aproximadamente. Aí você tem mantido essa diferença mais ou menos nos 20 anos. Porque esperava. Está vendo? Você estava querendo entrar no meio que vem, vai ter que esperar um pouquinho mais agora. 20 anos ainda. Também é uma boa... Chega lá para a senhora, mas você mora. Olha, a gente só se falou que eu tenho que esperar até os 30 anos. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu tenho a sensação de que tem um certo consenso nisso. Qual é a realidade do serviço militar? Variava de cidade para cidade. Platão foi para o centro militar jovem, assim, com 18, 19. Então, era cedo. Quando tinha. E não tinha o tempo todo. Só em certas situações. Platão ainda pegou. Mas isso não era... Para os gregos, um homem não tem nenhum... Quer dizer, um homem, uma mulher, um homem não tem absolutamente nenhuma independência, não tem nenhuma credibilidade antes de 30 anos. Então, os gregos diziam assim, primeiro aprendem a dançar, depois aprendem a filosofia. Então, o treinamento filosófico de um homem grego começava aos 30 anos. Que é quando o sujeito já tinha uma vivência, uma vida real, já tinha passado por uma vida real concreta para poder legislar sobre esses assuntos. Mas isso quer dizer, assim, mais ou menos, quem nunca teve empregado não devia ser juiz trabalhista. A senhora tem 25 anos, já teve empregado? Não, então a senhora não vai poder ser juiz. Porque, você põe lá um juiz sabalista que nunca teve empregado, não dá certo. Você nunca teve firma? Então, não pode ser secretário de escuridão. Tem algumas coisas na vida que tem que preceder, necessariamente, para você poder dirigir a vida dos outros. Então, para um grego, um homem só amadurece aos 30 anos. essa que é a idade de maturidade dos 30 anos. E teve os engajamentos militares muito longos? 10 anos? Às vezes, sim. Então, como havia situações de grande intensidade militar, então havia uma espécie de serviço militar permanente. O próprio Alexandre teve uma época que fez um recrutamento obrigatório. que teve um monte de carnavo, e os velhos ficaram um pouco sabido com ele como se fosse uma demandada. Muito bem. Isso dele tem a ver com as sucessões militares. Também, né? Mas, sobretudo, com a maturidade do homem. O homem precisa de mais tempo amadurecer. O David Ogre, que é o papo dos publicitários, dizia que ninguém vai conferir os centros dos 30 anos. Está vendo? Tá? Portanto, esse valor de 30 anos não parece ser muito fora de propósito. Tem um certo sentido ser uma idade mínima. Tem um certo sentido. Com isso, a construção dos corpos se fará em pleno vigor. E a geração, depois, terminará num tempo conveniente tanto para um quanto para o outro. Da mesma forma, a sucessão dos filhos a seus pais estará melhor colocada se nascer convenientemente no intervalo entre a força da idade e o declínio, que começa por volta dos 70 anos. 70 anos são declínios. aí vocês percebem como há aí uma certa indicação nisso de que não se tinha uma vida tão curta como nós hoje imaginamos a não ser por força da morte e da guerra. O sujeito que não morria na guerra ia até 70 anos. Não está ali escrito isso aqui? Não é isso? Então, nós temos uma impressão um pouco equivocada disso. A vida era mais curta não porque você morresse cedo de causas naturais, mas porque morria-se muito mais de causas não naturais, médicas. Quanto à editação do ano própria geração, o inverno é a que mais convém. Como hoje se observa quase em toda parte. É, o casamento, portanto, a geração. então, aqui a ideia é de gerar os filhos no inverno para tê-los na primavera. Não, no verão, não é? Na natureza, sim. É isso, você planta no inverno para florecer na primavera. também será bom consultar sobre essa matéria os precios dos físicos e dos médicos. Físicos aqui não são os físicos no sentido moderno, por favor, são os filósofos, tá? Físicos são os filósofos, são os filósofos naturalistas, aqueles filósofos que estudam a natureza, como ele é, de certa maneira. Então, físicos são os que estudam a natureza. Os médicos ensinam quais editações e os físicos que os entram são favoráveis ao hábito sexual. Por exemplo, eles preferem o vento do norte ao do sul. O vento do norte é melhor do que o do sul. Ademais, cabe a pedonômica para escrever que compreensões mais convém à geração. É, pedonômica, pedonômica, numus é a regra, né, pedo-criança. Então, é uma arte de criar crianças. É uma arte de criar crianças. Não é só educado. Criá-las também sobre todos os aspectos possíveis. Então, diz aqui que essa arte desenvolve, então, conhecimento para como é que melhor se gera uma criança. Basta aqui dizer uma palavra. Diremos somente que a competição atlética não é útil nem à saúde, nem à geração, nem aos imprecisos. O mesmo ocorre com os corpos fracos, acostumados ao regime médico. O que quer dizer que é isso? Acostumados a serem cuidados, né, que estão sempre no médico. É preciso um bom meio, uma compreensão, por exemplo, não habituada aos trabalhos violentos demais, nem de uma espécie, tais como os exercícios dos campeões, mas sim variados, como as ocupações dos homens livres. Isto vai para os dois sexos. Então não é nem para tornar o sujeito um atleta e nem ser fraco demais. A história popularizou na linguagem de todo mundo do planeta Terra essa ideia de que a verdade está no meio, a ideia de que no meio está o certo e que a gente deve sempre evitar os extremos. É uma ideia isotérica. Então ele não quer que se produza aí nenhuma educação voltada para fazer alterofilista e nenhuma que não tenha nenhuma espécie de preparação. que é alguma coisa no meio. Convém também, durante a gravidez, fazer as mulheres ficarem atentas à sua conservação, tirá-las da ociosidade, prescrever-os num regime alimentar substancial, dar-lhes exercícios, fazendo com que visitem todos os dias os tempos dos deuses honrados para a geração. Os deuses honrados para a geração são aqueles da Nossa Senhora do Bom Parto, equivalente à Nossa Senhora do Bom Parto, digamos assim. Então mandá-las lá todo dia no tempo e de volta é uma maneira dela fazerem exercícios durante a gravidez. se o corpo precisa de movimentos, o espírito necessita de repouso e tranquilidade. No ventre da mãe, os filhos recebem, como os frutos da terra, a impressão do bem e do mal. Sobre o destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei e os filhos que serão expor uma criança é matá-la. Não sei se vocês lembram da história de Édipo. O Édipo é o laio manda expor o filho porque o filho vinha com a profecia de que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Mas ele não pode expor o filho simplesmente por causa das leis que dizem isso. Então, ele, antes de expor o filho, ele o aleija, ele tenta pelo menos, ele passa o mal nas perrinhas do menino, do bebê. Por isso que Édipo chama-se Édipo. Quem deu o nome a Édipo foi o pastor que ficou com a incumbência de expor-lo. Expor é deixar a criança ao alívio. Dizeram que é expor? O modo como você mata uma criança, determinadas mortes, não podem ser feitas de outro modo. Por exemplo, como é que você faz para matar mulheres? As mulheres é uma coisa um pouco, é uma coisa violenta matar pelo processo de destruição do corpo da mulher. Então, o que você faz? Você é de empareda. Durante toda a história da Inglaterra, como é que você matava as mulheres? Emparedando. Você diz, ah, boa noite, tal, tal. Quando ela entra no quarto, você bota os tijolos na parede e deixa lá presa até morrer. Isso é emparedar. A Antígona foi emparedada. Mas ela depois se enforca, né? Mas ela foi emparedada em princípio. É uma maneira de você matar a mulher sem tocar no corpo dela. E a mesma coisa de uma criança. Como é que você mata uma criança? Quem é que tem coragem de dar um golpe de espada? Então, durante muitas e muitas sociedades, os nossos índios aqui também, no Brasil, para se livrar das crianças que nascem e não querem não querem tê-las, eles abandonam vivas na selva. E elas morrem basicamente por causa dos elementos, morrem de fome, de frio, de frio, o que for. Então, isso significa que é expor. Então, o Alisson está revelando uma prática que só foi resolvida, só foi, então, contestada pelo cristianismo. Porque, entre as coisas que faz o cristianismo, é acabar com isso. O cristianismo não admite essa ideia. Que é um infanticípio, não é? Isso é um infanticípio que é completamente contrário aos princípios do cristianismo e do cristianismo em diante não se fez mais isso no mundo de punimento. É claro que as sociedades que são aí muito isoladas, muito primitivas, fazem ainda. Os índios brasileiros fazem ainda. Mas são aí situações muito especiais. Então, a partir do cristianismo, isso não pode mais ser feito. Então, lá no tempo da história, havia uma regra que era possível expor os filhos que não fossem suficientemente sadios. Por isso é que o laio tenta aleijar o filho, porque tendo aleijado o menino, que depois... Édipo significa pé inchado. Isso significa esse... Édipos, podos, né? Podos, né? Está em Édipo. Então, isso que... Quem deu esse nome foi o pastor que viu que o menino estava com o pé inchado que tentou-se aleijado. Então, o Édipo foi um desses que foi aí salvo aí desse destino. Não seja permitido criar nenhuma finação mutilada, isto é, sem algum dos seus membros. Determine-se, pelo menos, para evitar a sua recarga de números excessivos. Se não for permitido pela lei do país abandoná-los, até que número de filhos se pode ter e se faça abortar em as mães antes de que o seu fruto tenha sentimento e vida. Pois é nisso que se distingue a supressão perdoável da que é a doce. Antes que o seu fruto tenha sentimento e vida, porque havia a teoria que se tinha na época de que havia um certo tempo de gravidez em que ainda não havia sentimento e vida. havia apenas uma... É esse argumento que os abortistas surgem até hoje, né? É cheio de abortistas hoje que dizem, não, tem tantos, até não sei quantos dias não tem uma pessoa no certo. Então, essa mesma ideia era a ideia que Aristóteles decidia como a diferença entre o aborto atroz e o aborto normal. Então, se as leis do país, da cidade, não imperem a exposição, que se faça, então, o aborto até determinado de idade e tal. Com isso, o cristianismo acaba com isso completamente. Para o ponto de vista cristão, não é possível aborto nenhum, nem mesmo da mãe vítima de estupro. A mãe vítima de estupro pode recusar a criança entregá-la para o Estado, mas, em princípio, nem mesmo a vítima de estupro poderia ser abortada, poderia abortar, e, tampouco, quando a mãe corre o risco de vida, porque, nesse caso, você está falando de um risco, portanto, de uma possibilidade de morte contra a garantia da morte do feto. Então, como há, de um lado, apenas uma possibilidade de morte de um tamanho variável, e, do outro lado, há uma garantia de morte do feto, então, mesmo nesse caso, parece ser defensável, não ser defensável o aborto também. Então, do ponto de vista cristão, o ponto de vista cristão é esse. Agora, é claro que, nessa época, nós não tínhamos cristianismo ainda, não é isso? Não havia cristianismo ainda aqui. Já determinando para o homem e para a mulher é o inicial do casamento, digamos também quanto tempo eles podem consagrar a geração e quanto convém encerrá-la. De fato, os filhos das pessoas de idade são, assim como os dos jovens de mais, imperfeitos de corpo e os filhos muito velhos mostram ser absolutamente frágeis e débeis. É, débeis aqui, nos casos, assim, limítrofes, né? Síndrome de Down, né? Essas coisas assim. Neste ponto, devem seguir as épocas da natureza e preferir aquela em que espírito e inteligência adquiriram o seu pleno de corpo. E, segundo certos poetas, que dividem as épocas em semanas ou secundárias, acontece de ordinário por volta dos 50 anos. É, isso é uma velha tradição pitagórica de dizer que a sua vida sofre uma mudança de qualidade cada sete anos. Então, se você olhar para a sua própria vida, é muito comum você encontrar datas importantes na sua vida que coincidem com as mudanças de ser penário. Faça aí depois uma análise da sua própria vida e você vai descobrir que isso funciona mais ou menos. Há uma certa coincidência, né? Então, ele está dizendo que aqui pode haver aí alguma ligação entre esse ritmo da vida de sete e sete anos e o melhor momento de procriar. Uma vez que se tenha passado em quatro ou cinco anos essa idade, deve-se renunciar à propagação da espécie e até ao comércio com as mulheres, seja por motivo de saúde ou a algo semelhante. Quantas relações após o casamento com outra mulher ou outro homem que não aquela ou aquele que está unido, isso deve ser considerado como uma diversão absolutamente desonesta. Se ainda se estiverem em idade de ter filhos, o autotére deve ser marcado de infame e punido segundo a enormidade do filho. Isso significa mais ou menos punido com a perda dos privilégios do cidadão. Então, a história, como vocês podem ver, é completamente contra o autotére, seja do homem e da mulher, que faz. Não vê nenhuma diferença entre os dois. Sobretudo, se está a idade de hipocriação. A idade de hipocriação é maior de todos os fatores para justificar a inviabilidade do autotére. A educação na infância, da infância. Uma vez nascidas as crianças, são muito importantes para a sua formação os alimentos que vão no triste. Se consultarmos o exemplo dos outros animais das nações que se preocupam em formar o temperamento através das exigências de viena, o talento do leite em abundância é o alimento mais conveniente ao corpo. Em contrapartida, o vinho não é bom para a caridade. Assim, deve explicar seu uso. Ainda bem, né? Ainda bem, então. Todos os movimentos possíveis são úteis para os bebês. Mas, para prevenir as distorções dos membros, enquanto eles ainda são delicados, algumas nações fazem uso de instrumentos artificiais que mantêm reto o corpo. Desde os primeiros momentos do nascimento, é bom acostumar as crianças ao frio. Isso faz um bem infinito à saúde e dispõe as funções militares. Por isso, a maior parte das nações bárbaras observam ou o costume de mergulhá-las ao sair do vento da mãe no rio ou em água fresca ou de vesti-las ligeiramente como fazem os celtas. Qualquer que seja a prática onde se queira acostumá-las, é preciso começar desde a mais terna infância, contando que se vá aos poucos. O calorinato coloca-as naturalmente em condições de suportar o frio. É a eles que temos cuidados que se alimenta a educação da liberdade. Aí vocês veem que foi Aristóteles quem inventou a puricultura. Isso é puricultura, fundamentalmente, e foi inventado por Aristóteles. É claro que a gente não deve levar essas coisas todas ao pé da letra, porque imagine você a dificuldade que ele tinha de entender todos os assuntos ao mesmo tempo. Ele, na verdade, está fazendo observações que lhe parecem ser adequadas para entender mais ou menos como se faz. Mas não é para você chegar em casa e botar a criança debaixo da torneira gelada. É para você lembrar que nesses assuntos de práticas que têm uma base científica, é preciso entender que aí sim muitas coisas foram aprendidas depois que são mais adequadas do que a história se propunha. Apesar de que essa aqui não parece ser muito inadequada, eu acho que há muita gente que defende até hoje a ideia de que ou acostumar o frio é bom, sei lá. Não vamos entrar no método das decisões em si, mas apenas na ideia que ele faz de que é uma boa prática para toda a polis se pudesse ser feita com alguns critérios que fossem melhores e não piores. De que localiza os celtas aqui? Celtas estão nessa época em Portugal e no norte da Espanha. Então, por exemplo, os básicos que são esse povo misterioso, há dois povos do mundo que têm uma língua única que não têm parentesco com nenhuma outra, que são os básicos, que não têm nenhuma palavra, não têm nenhuma língua do mundo para ser um básico. E a outra é os japoneses, os japoneses também, o fato de que eles escrevem por litrogramas, não quer dizer que tiver parecido com o chinês, não é outra língua. O Japão se entende até porque senão é uma ilha, mas os básicos são o mistério dos mistérios, porque ninguém entende por que os básicos têm essa coisa única e tudo indica que os básicos são descendentes de celtas e que usam uma língua que não foi o caélico, a língua celta da Irlanda é o caélico, mas essa teria uma língua de uma outra tribo que desapareceu, portanto, não tem mais remanescentes parecescos. Língua também é uma língua sinistra, porque ela não é eslava, não é esmânica, não é latente, é uma língua também que imaginemos... Mas parece que tem um parentesco como a outra lá, como é a... finlandês. finlandês, é isso, que também é mais estranho ainda, porque é muito longe, mais estranho ainda. Agora, Japão, japonês, não tem nenhuma língua parecida, e nem basco, são totalmente únicas. Você pega um livro em romeno, determinadas parágrafas são iguais a português, porque você acha que está lendo em português. Mas basco, não. Basco, você não tem nenhuma palavra que liga. na idade seguinte, até os cinco anos, não é conveniente dar nada para as crianças aprenderem, nem sufrerê-las a qualquer trabalho. Isso poderia impedir o seu crescimento. Basta mantê-las em movimento para preservar seus corpos da vida e isso do peso. Isso do peso é uma contribuição do tradutor aqui. Nos outros dois textos de referência, não tem esse negócio de peso. Não é que esteja errado, mas sabe-se Deus se Ele não inventou isso. põe um pouquinho de rogação nesse lugar. Este movimento deve consistir apenas nas funções da vida e nas brincadeiras, tomando cuidado somente para que elas não sejam desonestas, nem penosas, nem destituídas de mariação. Olha, as outras duas são assim, eu notei aqui as outras duas traduções. Uma, a do Cury, impróprias, penosas e desordenadas. E a inglesa vulgar, vulgar, tentativo e efeminante. Então, essas são as traduções alternativas das outras duas traduções que nós temos lá de colisão. E efeminantes. Então, o Cury diz que é impróprio, penoso e desordenado. e a tradução lá inglesa, que eu não sei quem traduziu agora, mas é vulgar, cansativo e efeminante. São as três traduções alternativas para essas três aí, desonestas, penosas e destituídas de mariação. Destituídas de mariação parece com o efeminante, né? Parece, né? Mas, principalmente, há brincadeiras para meninos e para meninas. Nunca são as mesmas. Os meninos gostam de brincadeiras. grosseiras, tal. Os meninos não gostam. É muito diferente. Quantas conversas e as fábulas que podem cumprir a essa idade, elas caberão aos pais do nomos? Pai do nomos, que é os pedagogos, né? Aqueles que irão organizar, assim, aqueles que irão organizar a vida das crianças. Ou serão destinados ao início das crianças. Todos esses primeiros esforços, esforços, devem preparar para os futuros exercícios e a maior parte das brincadeiras devem ser apenas ensaios que será preciso fazer quando chegar a hora. Na vida adulta. As brincadeiras são antecipações da vida adulta. Então, são... Isso, se vocês pensarem bem, é mais ou menos como é hoje em dia. Sempre é assim. Qual é a natureza dos brinquedos para as crianças? São antecipações de situações humanas depois que elas viverão. as brincadeiras são maneiras delas... Não é isso? Não, e mesmo qualquer brincadeira de, por exemplo, de esconde-esconde, de brincar de mãe, brincar de não sei o quê, de como é que é, essas coisas que as crianças fazem são todas as brincadeiras que têm, no fundo, uma conotação de exercícios da vida humana tal como será mais tarde. É isso? Em certos lugares, começa-se o livro de proibir as erras, do choro e os movimentos expansivos. É, isso aqui é um alfinetapo no Platão, em certo lugar, é nas leis de Platão. Então, nesse diálogo com Platão, platônico, as leis, que é o maior de todos os diálogos platônicos e o único, último, último diálogo de Platão e é o único em que o interlocutor não é Sócrates, mas é o próprio, é um estrangeiro e esse estrangeiro certamente é ele mesmo, Platão. Então, nesse diálogo há lá uma conversa longa, um diálogo em que o Platão discutindo a cidade ideal, o modelo ideal de cidade, diz que não se deve deixar as crianças expressarem emocionalmente para que elas se disciplinem, para que a razão sempre esteja falando mais rápido. A história histórica não concorda, então o que ele vai dizer agora é para fazer o contrário. Todos estes atos servem para seu desenvolvimento e fazem parte do exercício corporal. O ato de render a inspiração dá força ao seu trabalho. Isto também ocorre com as próprias pessoas das crianças para gritar. Gritar, chorar, despernear é bom para a formação física das crianças. Em compensação uma coisa a que os pais defendem. Se pede o mundo, pedo nomos. O A e o E são sempre pronunciados assim juntos. Aqui está mal escrito, mas de modo geral são colocados bem juntinhos um do outro. Para pronunciar como é, pedo nomos. Pedo nomos ou professores devem prestar muita atenção na orientação das crianças que lhes são confiáveis e impedir muita conversa com a minoridade, sobretudo com os casos. A educação doméstica durará até os sete anos. Ela afastará dos ouvidos e dos olhos das crianças tudo o que fere do outro. O legislador deve até mesmo registrar todas as conversas de defesa, assim como toda a impropriedade do gênero, pois da licença verbal das ações não há uma identidade e se passa facilmente de uma a outra. É preciso tomar um cuidado especial para que as crianças não digam e ouçam nada de parecido. Todo aquele que for surpreendido dizendo ou fazendo um ato proibido deve, se for de condição livre, se não for escravo, se não for escravo, mas ainda não admitido nos banquês públicos, ser excluído dessa onda e frustrado que seja tratado se estiver acima dessa idade com a pior ignomínia por ter se comportado com a imprudência do escravo. Com a pior ignomínia significa ser rebaixado a não livre, perder o status de cidadão. Então Aristóteles aqui acha que a gente que faz escandalização, escandaliza a criança devia ser rigorosamente punida. Essa é a ideia que Aristóteles tem para não estragar a educação das crianças. se proibimos as conversas indecentes com mais forte razão proibiríamos as pinturas e as definições do mesmo gênero. Os magistrados, portanto, não admitirão nem estátuas nem pinturas públicas a não ser as de certas divindades com o uso cujo a lei reserva aos homens adultos a quem ela permite sacrifícios, tanto por eles quanto por suas mulheres e crianças. pode haver estátuas obscenas, havia muitas pinturas obscenas dentro do templo que só era frequentado por homens que iam ao tempo e lá faziam sacrifícios em seu nome e da sua família. As mulheres também estavam excluídas dessas visões rúbricas e obscenas que, aliás, sabe, é preciso que vocês tomem um pouco de cuidado com o Hollywood porque Hollywood fica dando a impressão que os gregos e os romanos eram, assim, uma sociedade de atividade quando era bem ao contrário. Roma durou mil anos. Então, o fato de que no final de Roma houve lá meia dúzia de malucos lá que faziam lá uma festinha não significa que Roma fosse um lugar voltado para um carnaval permanente. Até que Roma era uma cidade de um moralismo terrível. Era uma sociedade de um profundo moralismo com costumes conservadoríssimos. O sujeito que fosse vítima de adentério era visto com muita restrição, era visto com muito desprezo. E a mesma coisa na Grécia. Essa ideia de que na Grécia vigorava, assim, uma espécie de liberdade homossexual, isso é muito discutível. Quem fica com o positivismo dessa ideia são os movimentos que precisam de referências históricas putativas para legitimar a sua posição da normalidade, da normalidade da vida homossexual. Mas, na verdade, não era assim. Tanto é que Aristóteles tinha horror a isso. Essa coisa de pedofilia tinha horror a isso. Platão não tinha tanto. Também não se sabe bem se era ou não praticante. Mas, essa ideia da pedofilia, da homossexualidade, era muito, muito, com muita ressalva, muita reserva. Tanto é que está aqui Aristóteles implicando com isso diretamente. não ficaram com uma visão ingênua que Hollywood propõe de que a vida desse pessoal fosse assim uma vida de costumes de solúcio, porque não era, Não era, não. Nós é que compramos essa ideia de vez em quando por Hollywood. Não era bem assim, não. É esse filme que fizeram o Alexandre, não é? É, porque Hollywood fica fazendo a romantização de tudo, não é? A gente nunca deve ir para o cinema quando quer estudar história. essa que é a regra básica, não é? Esse último filme de Alexandre também tem a ciência. Não, você não deve ir para o cinema para estudar história. Quando você está no cinema, você tem que partir da ideia de que aquilo lá é uma romantização e uma ficção do assunto e, portanto, não é verdadeira história. Então, por exemplo, no filme Amadeus de Wolfgang que conta a história de Mozart, não é? Conseguiram inventar a calúnia de que o tal do Salieri, que, afinal de contas, era o defeito de Salieri até o contemporâneo de Mozart, porque é difícil jogar um time com o Pelé, não é? E o Salieri, você sai do filme convicto de que Salieri é o assassino de Mozart. Bom, mas isso é uma coisa que não tem absolutamente nenhum respaldo em nenhum documento histórico. No entanto, os diretores de cinema têm a tendência a procurar criar esquemas meio clichês, como esse, por exemplo. O Salieri era uma pessoa boa, tem boas referências dele, por exemplo, de Schubert. O Salieri foi uma pessoa de Schubert. É, mas, seja como for, não matou Mozart. E Mozart era aquele bom parrão que é parecido do filme. Pois é. Dando risada, pelo contrário, era sério para cada um homem. Feito uma hiena, uma hiena. Então, essas coisas, se você quer estudar a história, não vai ao cinema. Então, o cinema não há para ensinar a história. Ou, com algumas exceções, o resto do tempo, você tem no cinema uma falsificação arbitrária do negócio, você tem uma comandização da história. Por isso que ele diz assim, baseado em, mas não dizem que é a mesma coisa. Então, baseado na vida de Alexandre, mas não diz assim, a vida de Alexandre é essa. Porque ele não pode sustentar esse negócio. Não dá para sustentar isso. Só o Caló da Joaquina eu não vi, mas é... Ela é vasta. É mesmo? Ela era... Há uma fama, ela tem essa fama, mas aí, serem tido injustos com ela, não sei se foram também. Na verdade, o cinema não é lugar para que a gente estudar a história. Essa é a ideia. Continuamos. Também se deve proibir aos jovens os teatros sobre tudo a comédia, até que tenham atingido a idade de participantes de feições públicas e a boa educação que se tenha colocado a condição de experimentar impunemente a bebedeira dos banquês, sem contrariar a embriaguez ou os outros vícios que a... É, no outro, a tradução está assim, impunemente o vinho puro. Em vez de bebedeira, tem assim, sem poder para experimentar impunemente o vinho puro. Então, o que se chama aqui de comédia é aquilo que no tempo de Aristóteles havia sido... se chamava de... de sátira. Porque a comédia na verdade, a comédia grega, que é basicamente do Aristóteles, a comédia grega é uma... é um... ela é uma forma artística de pouquíssima importância. Faz a menor diferença, as dúvidas, as regras, tudo isso não tem importância, são todas sátiras. Então, a comédia grega ela era uma coisa que tinha muito mais importância como crítica de costumes da época, mas não tinha uma dimensão, não é isso? Não tinha uma dimensão como tem a tragédia. A tragédia é muito, muito mais importante do que a comédia grega. Não tem a menor comparação. E a... e a... a comédia era basicamente... a sátira era basicamente licenciosa, quer dizer, era isso que... que você assiste na televisão, no programa lá do... não é? como é que é? do... faça humor, não faça guerra, essas coisas. tá? Mas esses programados cômicos são todos eles licenciosos e obscenos. Por isso é que olha o histórico que não quer que as crianças não sejam isso. Tá? É isso que ele está propondo aqui. Passaremos rapidamente por essa matéria para voltar a ela em uma outra vez discutir se esse cômico deve ser mantido e como. Essa promessa é uma das inúmeras promessas não cumpridas. Não se encontrou nunca no livro. Reparem que é tipicamente uma aula isso aqui falada. Uma aula falada. Porque quando você vai escrever, você já não promete tão fácil assim, né? É isso? A dúvida se precisava não faltar. Pois é. Não faltou, né? É isso. Eu não vou ler a nota, mas a nota diz exatamente o que você acabou de dizer. Ok. Basta, por enquanto, ter mencionado. Teodoro, a tortagem, não errava ou não permitiu que nenhum outro ator de sua companhia, por mais raquítico que fosse, aparecesse em cena antes dele. Porque os espectadores se impressionam e se deixam conquistar pelo começo. O mesmo ocorre no começo da vida. São as primeiras impressões as que mais nos afetam. Deve-se, portanto, afastar dos jovens as más, especialmente as que levam ao atrevimento e à maldade. É, atrevimento traduzido numa outra situação como depravação. Então, deixa que coisa interessante. Não parece um estilo contemporâneo isso? Mas, olha, tem aqui um ator chamado Teodoro, que a gente não sabe nem quem é, porque é um ator da história, que nunca jamais deixa que qualquer ator apareça em cena antes dele. Porque é sempre a primeira impressão a mais forte. Então, é como se alguém fizesse aqui um comentário sobre o Paulo Altran, entendeu? Se deram ao Paulo Altran e acham isso. Entendendo como isso é moderno e como isso é coloquial, como isso é uma aula de fato, uma conversa com os alunos. Mas, olha, do mesmo modo que o Paulo Altran disse isso, a Fernanda Montenegra disse aquilo, é como você pega um testemunho popular da época para justificar uma afinação, para sustentar uma determinada ideia que você acabou de apresentar. Muita coisa que a gente está vendo aqui, na década de 40 e 50, ainda se praticava. Os vermes e o que eu tenho que pensar nesse conceito de educação. Não, acho que sim. Os vermes, acho que sim. Eu estou vendo uma metade, dessa época aí. Tem a questão que ainda há muito vários... Outro dia era uma revestinha, tudo de verdade, era tudo controladinho ali, direitinho, mas que o outro vai contra, né, o que ele tem iniciado. Ó, tá. Aos cinco e sete anos, as crianças deverão simplesmente, serão simplesmente espectadoras dos exercícios que lhes devem ser ensinados mais tarde. É para não fazer exercício, tá? É para não fazer... Espectadoras. Aos sete anos, a educação divide-se em dois grupos. Um até a puberdade, outro da puberdade até os 21 anos. Não há de se aprovar, segundo o Cremos, a partir de que se fazem certas pessoas que dividem toda a vida de sete em sete anos. É, essas pessoas são os pitagóricos, tá? Os pitagóricos. Mas vale seguir o ritmo da natureza. Ela apenas impulsou suas obras. A obra da educação, assim como a de todas as artes, deve unicamente completar o que falta ao ser das obras da natureza. Isso é uma afirmação extraordinária, porque isso é uma proposta pedagógica básica, né? Enquanto você tem, quer dizer, o sujeito aqui no mundo moderno, como está aqui, o Robert Miller. Então, se vocês verem o capítulo da educação aqui do Robert Miller, ele faz isso só, né? Porque ele é o gestor do programa Educação da Unesco, da ONU, portanto. Quer dizer, a educação que Robert Miller quer fazer é uma educação para criar um homem novo. Depois eu encontro aqui com vocês aqui uns pedaços incríveis. O que o Robert Miller acha é que a educação deve ser tirar a nossa natureza atual e colocar outra no lugar. E o que ele só está dizendo é que o que a gente deve fazer é simplesmente complementar aquilo que a natureza já nos deu. Essa diferença desses duas abordagens de educação faz toda a diferença do mundo. Então, se você... Toda ou qualquer decisão sobre metodologia pedagógica e educacional começa com a escolha entre essas duas coisas. Entre o Aristóteles dizendo que a educação é apenas um processo de cumprimento da natureza e o Robert Miller dizendo que a educação tem que ser a criação de um homem novo. Tem que revolucionar a humanidade. O Aristóteles acha que não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Se você conhece o que Aristóteles pensa sobre isso, você tende a ter menos vontade de fazer uma coisa dessa. Fábio, continuamos? Por favor. Caráter público e objeto de educação. Em suas diversas fases, a educação das crianças se revela um dos primeiros cuidados do mês do laboral. Ninguém não contesta. A negligência da cidade sobre este ponto é infinitamente nociva. Em toda parte, a educação deve tomar como modelo a forma do governo. cada estado tem costumes que lhes são próprios, de que dependem de sua conservação e até sua instituição. São os costumes democráticos que fazem a democracia e os costumes oligárquicos que fazem o oligárquismo. Quanto mais os costumes são bons, mais o governo também o é. Então, eu queria que vocês nunca deixassem de lembrar que ele está falando da polis grega. A polis grega é um conjunto de pequenas cidades com uma absoluta unidade cultural. As maiores cidades talvez tivessem 100 mil habitantes. É possível que Atenas foi a maior cidade num momento maior de todos tivesse tido alguma coisa como 300 mil habitantes. Mas sempre era muito pequeno. Então, o que é uma polis grega? É uma cidadezinha entre o mar e a encosta da montanha. Você vai a cidade encostando a montanha para cobrir a retaguarda, para não ser atacado por trás. E você fica ali então na encosta, tanto é que você olha aquelas fotografias do... Você tem aquelas casinhas que se faz dentro da montanha e tem ali 10, 5, 8, 12, 15 mil habitantes. Isso é a polis governada por um rei. Um rei. Quando os 99 reis se uniram contra a Troia, cada um veio de um lugarzinho desses, de 5, 10 mil habitantes. Então, isso é a polis grega. A polis grega é uma cidade onde todo mundo tem a mesma cultura e que compartilha o mesmo imaginário. O imaginário coletivo é universal. E essa gente, então, vive em um ambiente muito pequeno sem anonimato. E nesse estado de coisas, a polis e o estado se confunde. Mas aí não há o conflito hobbeseniano de Hobbes entre a sociedade e o Leviatã. Porque você tem uma interação tão extraordinária de valores que, na verdade, o que há apenas é um conjunto de formalizações dos valores coletivos. É isso que ele está dizendo. Então, o que ele quer dizer agora é que nós devemos produzir educação de acordo com esses valores coletivos que são completamente perceptíveis e claros na vida pequena e limitada de uma polis como aquela em que eles viviam ali. Não vale para o MEC esse critério. Então, o MEC não tem a menor ideia do que seja educação. É apenas uma entidade querendo produzir seus planos ideológicos, sei lá o que for. Não vale para um país como o Brasil. O que ele vai dizer agora só vale para a polis direita. E aí podemos continuar. Aliás, como todos os talentos de arte têm suas tentativas preliminares pelas quais é preciso ter passado e as quais é preciso ter-se habituado para depois edificar facilmente suas operações de obras, o mesmo deve acontecer com a virtude cujo aprendizado se deve fazer. Tentativas preliminares são o quê? São exercícios, né? Mal traduzido, conhecidamente, como está aqui, são exercícios. Toda arte precisa de treino. Como é que se aprende a pintar um quadro? Treando. Como é que se aprende a criar uma galinha? Treando. Toda arte tem exercício. Tudo isso tem que ser aprendido. Como não há senão um fim com algum ator do Estado, só deve haver uma mesma educação para todos os sujos. Ela deve ser feita não em particular como hoje. quando cada um cuida de seus filhos que educa segundo sua fantasia e conforme de agrada. Ela deve ser feita em tudo isso. Só vale para a situação de Aristóteles numa polis também pequena comunidade cultural perfeita. Compreenderam? Que nos outros lugares todos é assim mesmo que tem que fazer. Começar no Brasil é melhor você dar para o seu filho do casão do que deixar o MEC dizer o que faz. nós não estamos vivendo na polis grega minúscula de absoluta unidade cultural. Tudo o que é comum deve ter exercício comum. É preciso ademais que todo cidadão se convenza de que ninguém é de si mesmo mas todos pertencem ao Estado. A cidade. Todos pertencem ao Estado. Nesse caso a tradução Estado ajuda muito a mal compreender. Então cada um pertence à cidade. De que cada um é parte e que portanto o governo de cada parte deve ser naturalmente ter cada um é parte e que portanto o governo de cada parte deve naturalmente ter como modelo o governo dos outros. No próximo capítulo Aristóteles vai nos provar que a cidade não pode ser grande. Porque se elas tornaram grandes nada disso que ele está dizendo vale mais. Então vamos ver daqui a pouquinho isso. Nunca se poderia louvar o suficiente do artido homônio pelos cuidados que tomam com as crianças e pelo caráter público que imprimem a sua educação. É um exemplo a imitar baseado no qual cada polis deve fazer uma lei especial. O artido homônio lembra que parta. Não se deve deixar ignorar o que é a educação. nem como ela se deve realizar. Nem todos estão de acordo sobre esse assunto. Isto é, sobre o que se deve ensinar a juventude para alcançar a virtude e a felicidade. Nem sobre sua mente. Isto é, se é a formação da inteligência ou a dos costumes que se devem atentar em primeiro lugar. então, então, você tem uma contraposição que ele está dizendo entre a vida ativa e a vida contemplativa. Então, o que são os costumes? A vida ativa, a moda de agir, o que é que é a vida reflexiva e a vida contemplativa. Então, ele está perguntando o seguinte, ele diz assim, olha, pessoal, já que a vida anapólica é natural no ser humano e que a vida anapólica deve buscar o bem de todos, então, é natural que todos sejam educados do mesmo modo. Nunca esquecendo, está falando da polis gregas de cinco mesmo tempos. No entanto, nós deviam fazer o que? Educar as crianças para os costumes ou educar as crianças para a vida reflexiva? Qual dos dois aqui é o melhor? E há daqui novamente um novo debate, uma nova cogitação sobre o que fazer. Vamos ver como é que ele resolve isso. Neste ponto, a educação atual não deixa de causar algum embaraço. Não se sabe se se deve ensinar as crianças as coisas úteis da vida ou as que conduzem à virtude, ou as altas ciências que podem dispensar. Cada uma dessas reuniões tem suas partidades. Não há nem mesmo nada de certo a respeito da virtude, não sendo o mesmo gênero de virtude apreciado unanimemente. Também se diverte sobre o gênero de educação praticar. Não há dúvida de que as coisas úteis devem começar aprendendo as necessárias, mas nem todas. Estime-se as profissões honestas das não-liberais. Então, é que honestas e não-liberais são as profissões liberais e as não-liberais. O que é uma profissão liberal? A profissão liberal é aquela em que o profissional pode, se quiser, cobrar ou não. então, durante toda a história da medicina, por exemplo, a história da médica, por hereditariedade, porque a profissão de médico era hereditária, então o pai dele era médico, do pai de Felipe II, Aminta II, rei da Macedônia. Então, o médico é aquele sujeito que não está atrelado a um sistema de honorários. Tanto é que honorário chama-se porque ele é um pagamento pela honra, uma espécie de consideração pela honra e não porque seja um pagamento por um serviço pensado como o sapateiro faz. Então, o sapateiro não cobra honorários, mas o médico cobra honorários, o advogado cobra honorários. Essa ideia das profissões liberais é que elas são remuneradas de um modo inconstante e não sistemático. Não está ligado a nenhum sindicato, nenhum tipo de guilda ou de incorporação de ofício, enfim o que for. Enquanto que as profissões não liberais são as profissões dos empregados. Você então vai lá, passa 40 horas por semana para receber tanto mês. Então, essa é a diferença que há aqui entre esses dois tipos de profissões que estão o tempo todo em Aristóteles. Deve-se imitar a educação naquelas que o exercício não é habilitante. considerar vice toda a arte, toda a ciência que torna o corpo, a alma e a inteligência dos personagens capazes para o exercício e para a tática da virtude. Reparem que aqui ele está chamando, está usando aquela divisão tripartítica, que ele raramente usa, não é? Não é isso? É preciso sempre lembrar que Aristóteles não tem uma curiosidade de investigação do metafísico. que faz isso é Platão. Então, ele provavelmente se tivesse sido projeitado, teria chegado à mesma divisão tripartítica dos orientais. Aqui, por exemplo, nesse caso, ele a sugere. Sugere, muito bem. São desse gênero todos os trabalhos mercenários e todos os ofícios que decorram o exterior e a viu como fatiga no telé. não conheçores de propósito conceder algum tempo a certas ciências, mas entregar-se a elas por inteiro e querer ser consumado nelas não deixa de ter seus inconvenientes e pode ser nocivo às graças da imaginação. O fim que nos propomos no que fazemos e no que ensinamos importa muito. Se é para nós mesmos, para nossos amigos ou para adquirirmos algum mérito, não há inconvenientes. mas se for para os outros torna-se mercenário e serviu. É um pouquinho que naturalmente é. Repetímulo de natureza bastante futuro. O que ele está sempre querendo mostrar é a diferença que há entre a primeira e a segunda carta e a terceira e a quarta. E isso, embora nunca esteja estabelecido assim com essa clareza que ele está explicando, porque ele não usa esse método de olhar, mas é o que ele faz o tempo todo. Quer dizer, o sujeito que passa a vida inteira só para ganhar dinheiro, o sujeito que é cuja existência é voltada exclusivamente para o crescimento pessoal, vive uma vida aviltante, porque a vida voltada para isso é uma vida que não dá chance para a recepção sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o que fazer. Então, quem é que pensa sempre no futuro? São as duas cartas de cima que não têm uma preocupação material. Se vocês olharem para a estrutura das quatro cartas, as duas de baixo, a quarta carta do servo, do servo, e a carta dos empresários, que é a terceira, têm uma coisa em comum, são as cartas da matéria. Elas estão voltadas para a reprodução da matéria. As cartas de cima são cartas abstratas. A terceira que é o poder, que é uma coisa já abstrata, e a primeira que é a felicidade, ou a verdade, enfim, o que for, alguma coisa que não está nesse mundo. Então, o que o Aristóteles está aqui o tempo todo insistindo em dizer, é que a educação que se deve fazer para as crianças, vejam, há dentro da visão do Aristóteles um extraordinário método pedagógico. Então, o Aristóteles na Poética, que é um livro importantíssimo, embora esteja mutilado, então, o Aristóteles diz o seguinte, que quando você analisa o teatro grego, sempre há cinco tipos de poderes, quer dizer, as personagens do teatro podem ter cinco poderes diferentes, poderes esses decrescentes. O poder maior de todos é o poder que tem a personagem que representa Deus. Então, a personagem que representa Deus faz o que quiser. Ele é um absolutamente onipotente, pode mandar, pode fazer qualquer ato que ele faça, será visto pela audiência como sendo legítimo e factível. Deus manda separar o madreiro, Deus manda transformar água em vinho, Deus faz o que bem entender. Então, o primeiro padrão de poder que existe dentro das personagens gregas é o de Deus. O segundo tipo de poder, que vem um pouquinho abaixo, é o poder de quem não é Deus, é humano, mas é profeta. É aquele sujeito que tem uma 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 fecha a Deus. Embora ele não seja Deus em pessoa, ele ouviu de Deus alguma coisa e isso o torna absolutamente superior aos outros. Então, esse é o segundo tipo de poder, mas já é um poder humano e por ser um poder humano já é imperfeito. Por exemplo, será que quer atravessar mesmo o barbinho dele? Será que não é o outro mar que ele se confundiu, trocou os dois mares que vai dar uma incrível danada a isso? Você nunca sabe, né? O profeta está sempre sujeito ao erro. Mas o profeta em princípio ouviu de Deus alguma coisa que os outros não ouviram. O terceiro tipo de personagem, o terceiro tipo de poder, que Aristóteles está teorizando na poética que as personagens do teatro elas se dividem pelo poder que elas têm. O terceiro tipo que ele chama de imitativo alto é o poder do ser humano comum mas que tem uma habilidade excepcional. Por exemplo, o Bob Fisher no xadrez, o Mohamed Ali no box, o Carlos da Sede na política. Não é isso? É dizer, o sujeito que apesar de ser homem como os outros em determinados aspectos é excepcional. Esse é o terceiro tipo de poder. O quarto tipo de poder é o poder do homem comum que ele chama de imitativo baixo. O imitativo baixo é o homem comum que pode tanto quanto a média dos outros. E o quinto tipo de poder que é o que ele chama de irônico, o herói irônico é o sujeito que por alguma razão está abaixo do poder médio. Por exemplo, Sócrates no episódio do seu julgamento e morte está abaixo do poder médio dos outros seres humanos. ele é ali um sujeito abaixo. Mas Sócrates está submetido a uma situação excepcional. Então, quem aqui de modo geral está abaixo? As crianças, os aleijados, os de alguma maneira doentes, os o quê? Os escravos, os perseguidos pela lei, mas sobretudo as crianças. O que caracteriza a vida infantil é uma sensação de absoluta impotência em relação ao mundo. Para uma criança, tudo o que acontece com ela é mais ou menos o prólogo do apocalipse. Então, a vida, a sensação que mais acompanha a infância é o terror da vida real. Então, pensando nisso, daí nasce quando você compreende essas cinco possibilidades de poder das personagens teatrais, que estão na poética da história. quando você olha para isso, você compreende o seguinte, que o que se chama de educação basicamente é você contar para alguém que está abaixo que a criança como é que agem em determinada situação os quatro que estão acima. Entenderam? Então, uma criança tende a aprender como é que uma pessoa normal se porta, como é que uma pessoa inteligentíssima resolve aquilo, como é que um profeta faria e como Deus faria. Então, o que é educação? Educação é simplesmente você entender os graus mais altos do que aquele em que você está. É isso que é educação. Você, embora não possa jogar a pessoa lá para cima, ela pelo menos passa a compreender conscientemente o significado daquele nível mais alto que ela, de fato, não compreende. Isso é, essencialmente, processo de educação. Está na poética de Aristóteles. E é o que está aqui também, dentro dessa visão que está aqui, é a mesma coisa, é a mesma ideia que Aristóteles está aqui nos contando. Então, quando, não é isso? Nós estamos na... O papel da música. Não é isso, não é? Quer dizer, o que Aristóteles está dizendo é que, ao terminar esse pequeno pedacinho, é que a educação só faz sentido quando é para ensinar os melhores modelos. Então, toda a implicância que ele tem com o mundo econômico, entendo que não é uma implicância real, porque ele sempre acabará admitindo que o Pedal, ele vai seguir a dizer isso de novo, que o mundo econômico faz parte da pós, não há como dispensar. O que você não deve achar é que ele é o modelo existencial. Eu falei para vocês aqui da outra vez, não é para botar burguesia no poder. a ideia de que a vida é voltada para o enriquecimento, etc., não é o melhor modo de organizar a sociedade humana. Então, o que o Aristóteles está dizendo é que não se deve permitir que a educação da pós seja a repetição dos valores das castas baixas, embora ele não fale em castas nunca, porque isso não é uma linguagem aristotélica. É isso? Continuamos, Sábio? Por favor, vamos lá. Papel da música. Há mais ou menos quatro coisas que de ordinário se ensinam as crianças. Primeiro, as letras. Segundo, a ginástica. Terceiro, a música. Alguns acrescentam o quadro, a pintura, a literatura e a pintura para as diversas e mais partes da vida. A ginástica por servir para educar a coragem. Nas outras traduções não está a pintura, está a desenho. Não sei se é muita diferença aqui, mas saibam apenas registrem que lá nas outras duas está desenho e não pintura. Quanto à música, sua utilidade não é igualmente reconhecida. Muitos hoje a aprendem apenas por prazer. Mas os antigos fizeram dela desde os primeiros tempos uma parte da educação, pois a natureza, como já dissemos várias vezes, não procura apenas na exatidão às ações, mas também a dignidade ao repouso. A música é o princípio de todos os tempos da vida. E essa frase aqui, vocês marquem aí, por favor, porque, como parecia um pouco estranho, foi lá, eu leio quatro versões diferentes. Então, o que aparece que houve aqui foi um erro de tradução. O que ele diz é que o repouso é que é o princípio de todas as coisas. as ações, mas também a dignidade ao repouso, vírgula, que é o princípio de todos os tempos da vida. Não é a música que é o princípio de todos os tempos, mas é o repouso que é. Por que ele acha que o repouso é assim? Não é pela mesma razão pela qual o Domênico de Mardi acha. O Domênico de Mardi é o 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 apologista da vagabundade. Só no Brasil que ele tem sucesso. Mas só tem convite para falar no Brasil. Aqui deu certo enormemente. Só que em Curitiba já veio umas quatro, cinco vezes que eu me lembro. Então, ele acha que o repouso é a origem de todos os digamos a parte boa da vida porque é no repouso que você consegue elevar o padrão de consciência. Porque se você está o tempo todo preocupado em ganhar dinheiro que é o que faz nas cartas mais baixas o escravo é como o boi ele trabalha, trabalha, trabalha não sabe nem o que está fazendo está apenas sendo mandado fazer. E o artesão quer dizer o artesão não só mas como o mercenário o mercenário aqui ele chama de mercenário todos aqueles que trabalham a soldo dos outros que são os os empregados né que é a profissão mais comum no mundo a situação mais comum e esse pessoal está tão preocupado em ganhar dinheiro está tão obcecado para aquela ideia que não pensa em nenhum minuto sobre o que é a vida sobre o que é a felicidade etc. Então é por isso que ele acha que o repouso é o repouso o princípio de todos os encantos da vida é o repouso mas não é a música tá aqui está errado mesmo tá errado mesmo pode corrigir se o repouso se o repouso e o trabalho são ambos despertáveis o repouso é pelo menos preferível e é uma questão importante saber que se deve entregar o lazer certamente não nos outros senão os outros seriam o nosso fim último se possível é melhor descartar o jogo entre as outras situações quem trabalha precisa de descanso o jogo não foi imaginado se dá para isso o trabalho é acompanhado de fadiga e de esforços é preciso entremear o conveniente de recriações como um remédio o descanso é ao mesmo tempo o movimento da alma e o repouso pelo prazer que acompanha a sensação do trabalho é ela própria o prazer e faz parte da felicidade da vida felicidade é esta que não se pode apercear em meio às ocupações e só é bem sentida nos momentos do lazer não nos entregamos ao trabalho senão com vistas a algum fim a felicidade é um desses tipos e é esta felicidade não somente não e esta felicidade não somente não contém nenhum gosto como também se apresenta aos espíritos todos acompanhados de prazer todavia este prazer não é o mesmo para todos cada um o ajusta a sua maneira a sua maneira de ser e a seus atos o homem de bem o coloca nas coisas honestas deve-se aprender portanto mesmo que seja para si mesmo a passar honesta e agradavelmente os momentos do lazer se tiver na vida e também saber ocupar-se para a atividade dos outros é por isso que nossos pais fizeram com que a música entrasse na educação não que ela seja necessária ela não é não que ela tenha tanta importância quanto a escrita que serve para o comércio para a administração doméstica para as ciências e para a maioria das funções civis ou quanto a pintura que permite lugar melhor a obra dos artistas ou quanto a ginástica que ajuda a saúde e o desenvolvimento das forças a música não faz nada disso mas ela serve pelo menos para passar agradavelmente o lazer é por isso que ela foi posta na moda ela apareceu a ser o inventor e da diversão mais conveniente mais conveniente as pessoas livres por isso Homero após ter descrito uma impressão suculenta e nomeado guaios que morriam para a alegria da festa acrescenta convidemos para o banquete um cantor harmonioso isso é Odisseia verso 335 verso 385 da Odisseia é quando o Ulisses acabou de sair da ilha onde ele está ficando lá oito anos lá naquela meio que prisioneiro daquela ninfa ele então acaba lá num país perto de Itaca onde ele é nesse episódio que ele então emociona esse cantor que é chamado conta todos os episódios da guerra de Troia ele então se emociona e o rei então desconfia que ele sabia mais que estava contando e obriga-o a denunciar-se como lido esse pedacinho aqui é excepcionalmente interessante então durante toda a Odisseia quando eles estão precisando fazer virar o evento Brasil chamam um cantor um Aedo um cantor que lá na Odisseia chama-se Aedo eu tenho que mudar aquelas aulas é verdade mas tem uma vantagem um clipe desse porque a hora que seja só dura 3 minutos e meio e vem essa grande vantagem muito bem em outro trecho por isso não encontra espetáculo mais encantador do que ver todo o mundo alegre nem de ver o mais delicioso para os convívio do que ouvir a casa cheia de cantos de alegria é portanto evidente que a música é uma excelente parte da música que deve ser ensinada por anos se não como necessária ou única para ganhar a vida pelo menos como liberal e honesto é a música a única no gênero dos talentos agradáveis e se houver várias outras espécies quais são elas é o que diremos mais adiante é você também diz essa nota diz que ele não diz mas isso é normal tá basta-nos agora ter apoiado a autoridade dos antigos em sua educação aqui nos propomos especialmente quanto à música deve também fazer com que as crianças aprendam algum talento útil tal como a arte de ler e escrever não apenas pelo proveito se pode tirar disso mas também como meio de chegar a todos os clientes o mesmo ocorre com a pintura devemos ensinar ensiná-las a elas quer para evitar os erros em seus trabalhos desse gênero quer para que não sejam enganadas na compra e venda das obras dos outros quer enfim para formar o gosto pela teoria das formas e delas procurar em toda parte o tema do lucro é uma maneira de pensar que de modo algum convém as pessoas livres bem na sua entenderam isso? quer dizer a natureza humana não é feita para você apenas colecionar coisas a vida inteira então é preciso respeitar a natureza humana se você quer que haja realização ontológica então o desprezo que ele tem com a terceira e quarta carta não é um desprezo com elas em si próprias mas pelo fato de que elas não servem como modelo ele está falando aqui no melhor modelo de hipóteses não esquecer que esse livro aqui é um livro moral é um livro em que ele pretende que se inspirem os políticos os legisladores para produzir as melhores constituições e não as piores então a terceira e a quarta carta não são modelo existencial humano a ser copiado é isso que ele está o tempo todo insistindo em nos dizer continuamos pois não será que a reação da resposta daquela pessoa a gente sempre manda essa pessoa ai meu Deus eu estou querendo ah eu estou mesmo no meu livro eu não sei o que eu estou esse é o anti-espoldaios porque o o espoldaios é o está na ética nicômagos que um livro que talvez um dia a gente leia junto que é extraordinariamente importante no final o ser humano devia todo tender para o espoldaios o que é o espoldaios o sujeito que é capaz de ter bios teoreticos bios teoreticos é a vida contemplativa então na verdade o que essas pessoas que dizem isso fazem é chegarem à conclusão da pequenez em que auto se enfiavam o sujeito estava movido e teve um buraco depois quando chega no final da vida o buraco está muito fundo como é que você faz para sair dele então a vida dessas pessoas vai transformar-se numa tortura para as mulheres que ficam em casa enchendo sapo de pijama amolando a mulher o sujeito só sabe ir lá para o banco do Brasil não tem outra coisa na vida para fazer então o que é isso é consequência do que? de você ter passado uma vida escravizando-se em assuntos não humanos em assuntos animalestos que é simplesmente a busca da quantidade é isso que ele está dizendo entendeu? então eu queria que vocês compreendessem o ponto de vista da história para que não pareça que ele é anti-empresarial não é não é anti-econômico não é só que ele está falando aqui dos melhores modelos a serem baseados em se basear para a produção de uma polis e não e não estão entre os os frequentadores da revista Exame não é quer dizer não é o como é que é o sei lá o o Bill Gates que é o melhor modelo de existência humana não é não é o sujeito cuja existência baseada num feito econômico os feitos econômicos são quase nada porque eles são próximos lá e baixos para o cérebro então eles têm uma importância relativa muito menor então a ideia de criar uma sociedade baseada em valores burgueses é um negócio que no mundo não é nenhum perfeito porque nos Estados Unidos não é assim nos Estados Unidos não é assim você não tem uma sociedade burguesa por exemplo no fundo você ainda tem uma sociedade militarista pelo menos né se tem um certo ponto de vista mas a imaginar assim que a general motos é que manda nos Estados Unidos não é ligando ela pode querer fazer isso mas não conseguiu ainda imaginar que a a a a a que manda ela pode querer mandar mas ele de fato não manda ainda então você em lugar no mundo nenhum lugar do mundo você produzir uma sociedade do mundo nesse sentido não há a maior possibilidade dos marxistas terem razão porque no fundo a burguesia nunca manda e se mandar seria um enorme de um desastre porque a burguesia iria estabelecer uma sociedade voltada seria o pior de todas as situações de neoliberalismo que você possa imaginar aquela ideia de que o o sujeito que completou uma certa idade não produz mais tem mais do que ser atirado do do escada abaixo a sua avó tem que empurrar a escada abaixo quando chega a uma certa idade não é isso quer dizer veja a gente a gente pode ter criado esse espírito mas ele não tomou conta do país quando você por exemplo discute a eutanásia porque que é tem uma menina aí que tem mais de um ano já e que não tem sério é a anencefala bom quando ela nasceu todo mundo queria que ela se morte em primeiro lugar em nome do que é que nós nos arrugamos o direito de decretar que essa menina vai ser morta se nós não sabemos qual é o plano de Deus para ela como nós não somos inventores daquela vida não temos direito nenhum de estabelecer que somos nós que vamos dizer que aquela vida não pode existir mas qual é o critério no fundo que está aí sendo usado no fundo para você defender a eutanásia em geral por exemplo a eutanásia de um ano encefal é mais ou menos o seguinte o sujeito nasceu sem cérebro não vai poder ter cartão de crédito não vai poder ter telefone de celular então pode qual é o sentido da vida então mata de uma vez o tipo carístico seria um sentido o tipo carístico o sentido seria um sentido o tipo carístico pois é mas você não sabe nada disso porque não foi você que inventou aquela criatura você não é Deus você não pode julgar em nome do que é que você acha nos direitos de estabelecer que essa menina teria tido um ano a menos de vida só porque você acha feio não ter cérebro o sujeito que declara isso não tem e ninguém fez a eutanásia com isso tem nem o que ele é presidente da república e não tem sério é pior que quem estava a pensar nisso é como um professor de direito constitucional constitucionalista e pessoal ligado a direitos humanos então então é uma barbaridade extraordinária que parte do que no fundo qual é o conceito que é subjacente a essa conversa é um conceito do tipo assim olha a perspectiva econômica dessa pessoa é nenhuma então você pode ter criado no mundo uma espécie de domínio da psicologia e da burguesa tanto é que é isso que nos verdes se chama de karyuga que é quando a humanidade começa a funcionar a partir dos valores mais baixos da terceira e da quarta casa mas ainda não há a implantação de um estado burgueso no sentido próprio da palavra por mais que os marxistas insistem que é assim nunca é assim a história de que a burguesia comanda o estado isso é a maior mentira que já contaram para você em toda a sua vida eles mesmos lá não acreditam nisso os próprios marxistas não acreditam nisso mas eles usam isso como uma espécie de argumento político então aqui é a mesma coisa o Aristóteles está o tempo todo nos dizendo que não é para você dar o poder para a burguesia porque a burguesia está muito embaixo na sequência de Castro e ela então portanto não tem a visibilidade superior necessária para poder produzir toda a compressão da sociedade se você está mais embaixo você não enxerga o que tem do lado para cima então tem que quem governa o mundo é a casta guerreira sempre assim é e dirigida e orientada pela casta bravânica pois é assim que faz não tem outro jeito botar o governo do estado na mão da burguesia é uma bobagem não tem cabimento nenhum o raciocínio desse pessoal constitucionalismo jurídico é o mesmo raciocínio do Aristóteles por exemplo na revista veja um médico lá fez uma referência a essa menina como sendo uma espécie de computador sem espírito é que em benefício do Aristóteles pode dizer que percebeu o ensinamento de Cristo mas nos atuais é isso mesmo mas a lógica dele é nesse ponto é uma lógica que é aristotérica é isso mesmo é bom mas é assim é uma é uma lógica é uma lógica digamos proto-aristotérica porque o Aristóteles está falando de um outro mundo com condições de vida concreta etermaterial muito diferentes de hoje então o que acontece é que o Aristóteles não tem culpa de não ser cristão não é isso? mas uma pessoa no mundo moderno propor uma coisa dessa é ter de fato incorporado os valores fracassos se todo valor da vida é um valor econômico então qual é o sentido de uma vida que não é uma vida economicamente abundante mas algumas páginas ele está fazendo isso 25 séculos atrás quando você tinha uma vida econômica muito diferente da nossa aqui você tinha então uma exiguidade muito maior de bem a vida era muito mais dura e ele não é cristão Aristóteles existiu quatro séculos antes do cristianismo ele não defende a eutanásia por alguma razão ele defende contingencialmente mas não porque ele não veja sentido na vida da criança compreendeu? mas não é o eugenismo assim que o cristianismo destruiu que há uma eugenia com toda certeza mas isso foi destruído completamente pelo cristianismo no mundo moderno então é só tomar cuidado porque quando o pessoal que acha que o ANSF não pode existir ele não está dizendo que esse ANSF não pode existir porque não há meios de criá-lo porque meios há está dizendo que não vê sentido numa vida assim ora esse argumento o Aristóteles jamais seria usado o Aristóteles está usando argumentos pragmáticos de sustento da pólis mas não está entrando no mérito dos valores da vida de quem é tanto é que ele está falando de aleijados em geral que não poderão contribuir com a pólis como os outros estão não é esse argumento de quem defende a eutanásia no mundo moderno e quem defende a eutanásia no mundo moderno é um sujeito que só vê a realidade individual como sendo uma imposição do sacrifício no lugar do prazer não é isso? não é essa a base da ideia da eutanásia atual? você vai ter só sacrifício vai ter prazer então não pode viver na realidade só a visão cristã nos cora intenso essa visão cristã não tem é por isso mesmo que o cristianismo veio pra isso uma coisa que me surpreendeu aqui bonito é que ali na página de 78 ele faz um elogio ao modelo educacional de espada eu sei que Platão tinha tinha admiração pelo modelo educacional de espada ele vivia ainda fortemente sob a influência da derrota de Atenas e ele era de início mas o Aristóteles já estava mais afastado disso não era de início eu me surpreendi ele oscila né? ele oscila ele oscila ele um pouquinho antes da senhora que que adianta você criar um estado medicista pra depois perder as suas possessões como de fato houve então o que o que ele está elogiando algumas páginas anterior é o fato de que em Esparta há um modelo político de educação então o que ele acha que está certo lá não é o tipo de educação que é feito mas o fato de que em Esparta diferentemente de Atenas após isso toda ela concorda com uma determinada política educacional é isso que ele elogia e não a educação em si não o conteúdo o conteúdo ele está completamente contra e o criticou assiduamente um pouco atrás o grande aluno dele foi o Alexandre que foi extremamente medicista conquistou o mundo inteiro e não a nem ministrou é mas ele o Alexandre não é um legislador o Alexandre é um guerreiro no sentido no sentido imperial da palavra então o Alexandre não é alguém que ele está querendo nesse momento aqui ensinar porque o Alexandre talvez ele tivesse essa expectativa mas o Alexandre morreu muito rápido então o Alexandre não teve tempo de obter a maturidade para dizer assim bom agora que eu tenho todo esse território aqui eu vou agora implementar a maior constituição o Alexandre teve um ímpito de conquistador e esse índice conquistador tomou toda a existência de Alexandre tanto é que eles romperam você sabe é que eles romperam o Alexandre não teve tempo de amadurecer ele morreu muito 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 rápido antes de ter a possibilidade de consolidar qualquer coisa que fosse foi apenas um conquistador não se sabe porque o Alexandre o Alexandre aplicou muito do que ele ensinou até um certo período da vida depois bebedeiro fé acabou com o mesmo é porque o Alexandre parou de conquistar o tempo todo ele passou a vida inteira conquistando o Alexandre não estava preocupado com as questões de fundos estava preocupado apenas em crescer o limite do império então ele não tinha um processo de ir trazendo atrás dele a organização então isso não se fala assim de um modo de um dia para o outro até quando contam para o Otávio Augusto o que que Alexandre fez e não administrou o império ele ficou abismado o cara conquista tudo isso e não tem a administração não deu tempo morreu não deu tempo morreu muito jovem rapidamente o Alexandre foi uma uma espécie de relâmpago que botou fogo na palestra mas ele não não conseguiu iluminar como ilumina o sol ele fez foi contundente e caótico essa é a diferença do que ele está dizendo aqui ele está querendo propor os modelos de constituição os modelos de vida conhecida que o Alexandre não se preocupou em fazer porque estava em conquistar o mundo pois não o capítulo tem como se da eugenia e da orientação o que é eugenia? eugenia? eugenia é a ideia de que se deve garantir apenas sobrevivência dos melhores nascidos então eugenia é todo processo que pressupõe uma uma censura ao que nada em termos assim não não é do belo eu é belo então assim eugenia é o que o Aristóteles propõe quando tem uma criança aleijada de uma disposta eugenia é o que propõe os nazis quando diziam que era para esterilizar os judeus para não nascer mais judeus ou ciganos enfim quem que fosse eugenia é a tentativa que alguém faz de controlar a qualidade dos seres humanos quando você vai analisar lá o milagre do mundo novo e o áudio dos lexões eles lá produziram um sistema perfeitamente eugênico que é o sistema de reprodução artificial em que as cinco castas que ali existem são programadas para serem todas iguais tem os gêmeos bocanosos então você produz pessoas idênticas dentro de parâmetros perfeitos por trás dessa ideia de clonagem há no fundo um conceito de eugenia e no fundo no fundo se você for pensar bem todos os movimentos eugênicos modernos todos eles tem origem no evolucionismo daivinista porque haveria alguma coisa mais justificadora de eugenia do que a ideia de que apenas os mais aptos é que devem sobreviver a ideia a ideia do processo evolutivo é no fundo uma ideia eugênica o daivinismo aquilo que a natureza não faz você não diria contra a força da natureza deixa que a natureza mate os menos hábitos isso é de acordo com o evolucionismo a regra pela qual o mundo progride então todos os evolucionismos todas as eugenias modernas todas elas tem origem numa ideia de consertar de ajudar a fazer apoiar a natureza que a natureza seria eugênica naturalmente essa é a ideia central do evolucionismo daivinista de que a natureza é eugênica então ela vai mudando as condições ambientais de modo que apenas aqueles adaptados a elas é que sobrevivem só o homem deve ser uma exceção porque a natureza pois é o homem é uma exceção mas se o homem é uma exceção então o homem é um pássaro não tem pássaro veneno é na Austrália não é o primeiro argumento o primeiro argumento de que contada a teoria da evolução quem inventou foi o Luiz Gonzaga de Carvalho dizia assim olha se isso fosse verdade o Brasil não existia mais há muito tempo o fato que o Brasil existe é a principal prova de que não tem nenhum evolucionismo no mundo porque no critério de que só os mais adequados sobrevivem haveria alguma coisa mais inadequada que o Brasil não tem então na prática na prática tem um nosso australiano chamado David Stove que é o Olavo da Austrália já falecido diferentemente do nosso é verdade mas numa circunstância emocional muito difícil e o David Stove tem um entre os versos que tem tem um interessantíssimo que ele dizia assim olha vamos examinar esta hipótese evolucionista de que há uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos muito bem então como é que se explica pelo fato o fato de que as mães protegem os filhotes aí o o o o o o o o o que as mães protegem os filhotes porque como os filhotes tem metade da carga genética das mães então os genes da mãe e os genes do filhotes tem aí alguma simpatia mútua uma sintonia maior bom mas peraí mas se tem uma sintonia maior como é que então eles podem conviver com a ideia de competição não é isso tá e aí e aí então você não sai mais disso por exemplo uma bactéria é uma cota exata de uma outra bactéria olha as bactérias portanto são todas idênticas a não ser aquelas que tenham mutado no caminho a maioria são idênticas olha se elas são idênticas então como é que elas podem lutar pelo mesmo espaço se na verdade o gene são todos solidários entre si que são os mesmos genes então na verdade você não consegue explicar o mundo por esse critério evolucionista essa que é a verdade o critério evolucionista é muito pobre muito duvidoso e é indiscutível porque toda vez que você tenta explicar e debater as próprias pressuposições de evolucionistas você é automaticamente findado de criacionista quer dizer pela primeira vez na história uma determinada facção científica nega-se a discutir os próprios pressupostos e desclassifica toda e qualquer inquisição sobre eles como sendo um preconceito religioso porque o problema não é apor o criacionismo à evolução que inventou isso eles porque como eles não querem debater os próprios pressupostos então eles criaram uma contraposição da qual que eles ridicularizam que é a antraposição religiosa para não ter que explicar fatos tão óbvios como esse como é possível que esses troços expliquem o mundo não explique paramos um pouquinho pessoal para a gente não cansar demais voltamos daqui a dez minutos então vamos lá o que é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto